Puxa vida, a gente pode até imaginar O mundo maravilhoso que Deus criou Ninguém ficava triste, ninguém sofria Não tinha terremoto, não tinha furacão, não tinha cachorro bravo, não tinha... Ninguém passava fome, nem tinha dor de barriga É, o mundo era assim Antes do pecado aparecer O pecado quase acabou com tudo Tudo de bom que Deus criou O pecado foi devorando Isso mesmo, tudo que Deus criou foi amaldiçoado E foi assim que as pessoas começaram a sofrer Por causa do pecado Agora que eu não entendi nada Que pecado é esse? O que foi que aconteceu, Ana? O que foi que aconteceu? Obrigado.